A organização do Festival de Paredes de Cora congratula-se com o crescimento que o evento tem tido ao longo das últimas duas décadas, considerando que contribui para a própria afirmação do Conselho. Nós fizemos deste canto que é a nossa terra um centro da música alternativa para o mundo inteiro e isso é um feito que ao fim de 20 anos tem que ser celebrado com muito orgulho. A intenção dos responsáveis é manter nos próximos anos os princípios que estiveram na gênese do Festival. O Festival de Paredes de Cora de há 20 anos para cá tem uma programação sempre tão cuidada que nós costumamos dizer há sítios onde um livro chega para toda a gente e aqui toda a gente traz um livro. Estes cartazes alternativos de facto têm uma qualidade que não justifica perder tempo no outro lado. João Carvalho, membro fundador do evento, também realça a importância do Festival para o Conselho. Ninguém conhecia Paredes de Cora, ou melhor, algumas pessoas conheciam, mas no país a Paredes de Cora era mais uma terra, mais um pontinho no mapa e hoje quem não conhecia Paredes de Cora tem realmente um problema cultural porque é realmente uma terra conhecida, falada e apreciada. O responsável garante que atualmente Paredes de Cora é sinónimo de qualidade e a constituição do cartaz vai reger-se sempre pelos mesmos princípios. Sempre foi nosso objetivo fazer um festival com a música com que a gente se identificasse até para continuar a ter gozo em fazer as coisas. Quando isso deixar de acontecer, provavelmente deixamos de fazer o festival. Este ano, Paredes de Cora recebeu público de Espanha, Inglaterra e Bélgica registrando-se, segundo João Carvalho, uma subida ligeira de espectadores em relação ao ano passado. Obrigado.